Abertura Abertura Melhor Abertura 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 Tomemos a ver, a perfeita é a verdade A corra do símbolo, o símbolo é querido A gente tem que ir, o mundo já vem voar A gente tem que ir, o símbolo é bem Já na terra o símbolo, a gente tem A na terra o símbolo é a ver, a gente tem que ir A gente tem que ir, o mundo já vem voar A gente tem que ir, o mundo já vem voar A gente tem que ir, o mundo já vem voar A gente tem que ir, o mundo já vem voar Ele terá nada pra todos seguir Ráááá Ele terá nada pra todos seguir Rááááá Obrigada.